Olá, minhas amigas, meus amigos, aqui é a Dona Neuza aqui fazendo um vídeo hoje com vocês aqui. O vídeo de hoje vai pra nós conversar aqui uns minutinhos aqui, gente. A Dona Neuza quer dar a explicação sobre alguns vídeos da Dona Neuza e pelo sumiço da Dona Neuza aí nos vídeos de vocês, no trabalho de vocês, tá bom, pessoal? Mas antes de tudo, já quero agradecer a todos, que Deus abençoe a cada um que estão comigo desde o começo, que já faz três anos e pouquinho, né, gente, nós estamos trabalhando ainda com youtuber, né? Então, gente, mas é agradecer, que Deus abençoe a cada um e agradeço também aqueles que estão chegando agora aqui recentemente, aqueles que estão chegando ainda hoje aí, que Deus abençoe com a benção do céu a cada um, a cada dia mais e mais, e Deus abençoe cada um, Deus, e aqueles que estão chegando agora que não são inscritos, eu já vou convidar. Venha fazer parte da família Mural da Caipira, é tudo muito simples, aqueles que não me conhecem que estão chegando agora, gente, Os vídeos é tudo coisa bem simples mesmo, bem simples nossos vídeos, mas é tudo gravado com muito amor pra vocês, gente. Deus sabe que eu tô falando que, olha, tem um dia que eu gravo vídeo assim, tá aquela tristeza, nem começo a gravar o vídeo conversando assim, já vai me animando, gente, então, mas é isso aí. Ativo, e quando você se inscrever, ativa o sininho das notificações, vocês ativando o sininho vão estar recebendo todos os vídeos que eu postar durante a semana aí, três, quatro vezes na semana, eu tô postando vídeo aí, tá bom, pessoal? E inscreva, ativa o sininho, comente, compartilhe, gente, com a família de vocês, dê um like, gostou do vídeo, dê um like, se gostou do vídeo, deixa um like lá pra Dona Nilce. E vão compartilhando aí, gente, e vão falando aqui pra vocês, deixa nos comentários lá embaixo, nos vídeos lá, o que vocês, ah, Dona Nilce, eu queria que a hora a senhora mudasse aí um pouco aí o ritmo dos vídeos da senhora, postasse isso, aquilo, vão falando aí, me ajudem, gente. Gente, eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, e vocês, porque estou muito feliz que vocês estão sempre comigo aí, viu? Às vezes eu tenho demorado, mas é o motivo até desse vídeo hoje, eu quero falar alguma coisa pra vocês. O que eu quero falar pra vocês, o vídeo de hoje, é só pra gente conversar uns minutinhos e falar alguma coisa. Gente, tem mais ou menos, acho que de dezembro pra cá, novembro, já, final de novembro e começo de dezembro, eu postei já muito pouco vídeo de receita, ou seja, de cozinhando e alguma coisa assim. Porque final de ano, pra nós aqui, é muita, muita visita, muita correria, daí, gente, nem sempre você pode estar gravando, nem sempre você pode ir filmando tudo, porque nem todo mundo gosta, né, gente? Que nem no final do ano eu gravei aí, mostrando aí minha, como que foi minha mesa do final do ano, né? A nossa mesa aí que a gente viu que foi tudo simples, mas compartilhei com vocês. Então, gente, tem coisa assim que a gente vem, bastante gente vem, mas não gosta que a gente filma, entendeu, gente? Daí fica chato, a gente tem que estar cortando vídeo inteiro, tá fazendo coisa e tal. Então, tem coisa que eu nem filmo aqui na minha casa, gente, pra quem não sabe, pra quem conhece já sabe. Vem muita visita, sempre temos visita, bastante gente aqui, mas só que nem todo mundo, gente, gosta que a gente filma, né? Então, às vezes, tem coisa aí que eu nem filmo aí, porque a pessoa não vai gostar, daí o que eu faço? Então, eu nem filmo tudo. Aí, o que eu queria falar pra vocês agora é sobre os vídeos. Que eu, no final do ano, foi bastante visita, como eu falei antes, né? Ou seja, eu já falei. E depois, começo do ano, gente, veio a minha família lá do Mato Grosso, que são os meus cunhados, né? Veio três cunhados meus, duas cunhadas, um cunhado, um cunhado e duas sobrinhas. Então, a gente ficou aqui, eles ficaram bastante dia junto. Meu Deus, foi tudo de bom, gente. Daí, eu, como, gente, tem sobrinha, tinha cunhado meu, que já fazia dez anos que a gente tinha se visto. A gente tinha visto só em 2012. E agora, em 2022, que a gente foi se ver de volta. Então, dez anos. É muito tempo, gente. E a gente sempre foi uma família muito unida. Graças a Deus, sempre foi uma família muito unida. E quando eles chegaram, gente, pra mim foi até uma surpresa. Porque eles deixaram pra falar pra mim quando já estava na cidade de Cuiabá. Que daqui aonde eles moram dá três mil, três mil e quinhentos, três mil e quatrocentos quilômetros. É muito longe. Então, gente, daí quando eles chegaram, o que que eu fiz? Quis gravar tudo, tudo sobre eles aqui. Vou postar vídeo pra vocês aí, nós fazendo um churrasquinho aqui em casa. O meu cunhado, o meu cunhado, o meu cunhado, o Ismael, assando a carne, sabe, gente? Nós passeando, como eu já mostrei, indo na Ilha do Mel. Eu tenho vídeo mostrando, vou mostrar pra vocês, nós indo em Morretos com eles. Então, gente, o que que eu fiz? Gente, eu vi o meio quase tudo, muita coisa com eles assim. Almoço lá na casa do meu tio. Eu tenho muito vídeo gravado lá no tio, no sítio. Eu amei o sítio lá na casa do tio. Foi, eu retornei toda a minha infância, gente. Porque nós fomos criados assim, igualzinha aquela casa do tio. Até a casa do tio, até perto da nossa casa, quando nós fomos criados, é um palácio. Porque lá onde nós fomos criados, era de chão batido, gente. Não era nem de soalho. Eu nunca esqueço que a casa que nós moramos, quando eu já me entendi por gente, era feito de barro, meu pai barriou todas as paredes, era tudo de barro, coberto de tabinha, gente. Era a nossa casa. E não tinha piso, era de chão batido. E era tudo muito bem, muito feliz. Como o meu tio lá é muito feliz, eu fiquei muito feliz. Pra mim, gente, se eu pudesse ficar lá, se fosse mais perto, eu ia estar todo final de semana lá na casa do meu tio. Mas como é longe, um tio muito querido. Então, foi tudo. Então, eu tenho bastante vídeo gravado na casa do tio e eu vou estar postando pra vocês. Vou estar postando vídeo agora, meu cunhado vai estar mandando vídeo do Mato Grosso, mostrando lá o sítio lá deles, as criações de galinha, de vaca, muito assim. Então, eles vão gravar vídeo lá, vão mandar pra mim, pra eu postar pra vocês. Então, o que eu queria falar pra vocês hoje, gente, é que vocês não estranham, não. Às vezes vai ter dia aí que eu vou postar um vídeo aí, eu fazendo alguma comida aqui, alguma coisa aqui. Eu fiz um vídeo, eu gravei o vídeo, gente, o meu almoço depois que eles foram embora, que eu fiquei sozinha, bem simplesinho, aquele almocinho só eu. Então, eu mostrei pra vocês o que eu fiz no dia que depois eles foram embora, eu fiquei só eu sozinha aqui, né, e eu e minhas criação, né. Como vocês sabem, muita gente sabe, muitos que estão chegando agora não sabem, meu esposo e meu filho não estão no Brasil, estão fora do Brasil. E aqui em casa ficou só eu na minha casa, meus gatos, meus cachorros. E a minha mãe e minha irmã que moram aqui do meu lado, gente. Pra quem me segue já sabe, que tem vídeo gravado mostrando a casa da minha irmã, um tour na casa da minha irmã, um tour na casa da mãe. Então, todo mundo sabe que daqui na casa da minha irmã, dá de 25 a 30 metros, uns 30 metros. Então, nós moramos tudo aqui, eu tô falando, até ouve lá se eu falar um pouquinho alto. Então, eu não fiquei sozinha aqui. E o Senhor Deus, né, ficou também cuidando de mim. E eu estou aqui, gente, muita gente sabe daqui mais do tempo. Ai, gente de Deus, já tô pensando como vai ser. Porque já tá vindo os convites que é pra mim ir pra lá, né, pra mim também. E não sei ainda se eu tô preparada pra ir. Mas eu creio que eu vou, nem que seja pra passear, ficar um tempo lá, gente. Não sei quanto tempo e não sei quando que eu vou ainda. Não sei, gente. Mas eu, quando eu for, ou quando eu tiver pra sair, eu vou fazer um vídeo pra vocês falando, hoje eu tô indo viajar e vou ficar tanto tempo lá, vou gravar vídeo lá. Então, gente, eu quero falar tudo pra vocês. A partir de hoje, desse vídeo, tudo que eu vou fazer, eu vou estar compartilhando com vocês. E quero que vocês venham falando. E eu só queria que você falasse sobre isso, entendeu, pessoal? Então, o vídeo de hoje era só pra conversar e agradecer pra vocês que vai vir vídeo aí. Muitos vídeos ainda da casa do meu tio, que eu filmei e que eu falei. Muitos vídeos aí com a família. Então, tudo que eu gravei com a família, eu vou estar postando, gente. Eu falei pra eles assim, ó, eu vou gravar tudo porque eu já gravo mesmo. E isso aí, gente, é uma coisa que vai ficar pro nosso bisneto, tataraneto. Nunca mais vai perder. Então, daqui mais uns anos, meu netinho já vai casar, vai ter o filho dele. Vai entrar lá e fala, ah, avó, gostava vídeo. Então, vamos lá pra vocês verem os vídeos da avó, como que a avó era, né? Eu não vou nem insistir mais. Mas vai ficar todas as lembranças gravadas aí, né, gente? Então, eu quis compartilhar tudo, filmar tudo com eles. Nós fomos, nós passeamos. Muita coisa, viu, gente? Então, eu vou estar postando pra vocês aí. E quero pedir pra vocês que a partir de agora, gente, graças a Deus, até essa semana passada, foi uma correria danada. Eu não tinha colocado as coisas em ordem. Pra poder começar a acompanhar meus amigos, minhas amigas aí. Então, gente, logo agora eu já vou começar. Hoje eu já vou começar visitando vocês. Aqueles que faz bastante tempo que eu não visitei. Eu vou estar lá fazendo uma visita, viu, gente? Visitar vocês e vocês continuam visitando. E nós vamos sempre estar junto aí. Mas o motivo de hoje, o meu vídeo, era só conversar. Esclarecer alguma coisa pra vocês. Explicar pra vocês que tem muito vídeo gravado. Às vezes a pessoa vai falar assim. Até da família mesmo vai assistir. Meu Deus, mas eles já foram embora. Tem quase um mês lá que já estão no Mato Grosso. E a Neuza postando um vídeo. Eu vou estar postando porque foi muitos vídeos que eu gravei. Então, gente, eu não vou perder. Vou gravar, vou postar todos esses vídeos. Vai ter vídeo aí que eu vou postar daqui um mês ainda. Eles estão lá já no mês no Mato Grosso. Já acordindo, já trabalham. Voltou à vida normal deles. Mas eu vou estar postando o momento que eles estevem com nós aqui. Tá bom? Mas é isso aí, pessoal. Eu queria postar. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe a cada um. Deus que abençoe sempre, sempre, sempre. Cada um, gente. Em todos os momentos da vida. Deus vem estar abençoando. Naqueles que estiverem aí passando com alguma dificuldade. Que Deus venha aparecer na hora certa aí. Colocar as suas tudo no lugar. Tá bom, pessoal? E que Deus abençoe a cada um. Fica todos com Deus, gente. E tenha todos aí um ótimo final de semana. Que seja um final de semana abençoado por Deus. Aqui pra nós estar um sábado hoje. Um dia bem gostoso. Não tá aquele calorzão, sol quente. Nem muito frio também, gente. Então, agora nós estamos no verão, né? Quem sabe que aqui no Paraná agora, mês de janeiro e fevereiro, é o mês mais quente que nós temos. Mas, gente, logo já veio o inverno. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo. O sol, o calor, a chuva, o inverno. Tudo que Deus manda pra nós é o tempo de Deus. É Ele que escolhe o tempo, né? Mas o que eu queria compartilhar com vocês, isso era hoje. Desculpa aí do vídeo meio longo, só conversando. Mas queria conversar com cada um de vocês. Esclarecer alguma coisa pra não ficar nada em dúvida. E que Deus abençoe a cada um. Fica todos com Deus. Abraço pra todos meus amigos, minhas amigas. Fica todos com Deus. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.